Fala aí galera, beleza? Cadu Geminara. Bom galera, é o seguinte, eu venho fazer um tutorial pra vocês aí como tá atualizando o seu Intel HD aí pelo site e também de uma forma muito mais fácil pra vocês tá atualizando, dessa forma pra galera que não sabe o número do seu Intel HD e pra quem sabe o número. Então vai ser dois tutoriais já atendendo a pedido de vocês, que me pediram muito isso daí esses dias pra trás agora, pra mostrar como é que atualiza o seu Intel HD mesmo se você não sabe o número, entendeu? Pra galera aí que tá vendo esse vídeo agora, eu recomendo fortemente, eu fiz uns vídeos de comparativo entre o Windows e o Windows 10, que é essa versão nova que tá agora, essa versão mais atualizada, não é versão beta nada, é versão do Windows 10, tanto faz a Home ou a Pro, mas eu uso a Pro, recomendo vocês usarem a Pro, né? Porque eu nunca usei a Home, porque a minha licença é do Windows 10 Pro, entendeu? Antes de perguntar, esse Windows que ele foi baixar direto, sai da Microsoft porque eu tenho um serial original do Windows 10. Pra quem não sabe, tem um tutorial no canal, é o vídeo mais visto do canal, como tá ativando o seu Windows 10. Você pode baixar em qualquer lugar, instalar e ir lá no meu vídeo e fazer, e colocar aqui. Lembrando que ele é o método oficial, o método pra você atualizar como original, não é nada pirateado lá, entendeu? É o vídeo mais visto no meu canal, você pode pesquisar lá que vocês vão encontrar isso daí. Caso vocês quiserem atualizar essa versão do Windows 10, foi totalmente melhorada pra jogos, tá muito boa, apesar do consumo de memória tá um pouco maior, porém, ele gerencia a memória muito bem os aplicativos, apesar de ter um monte de processo a mais que o Windows 7, etc, mas mesmo assim, essa versão do Windows 10 tá melhor que qualquer outro Windows. Eu tô falando isso da boca pra fora não, eu testei, eu sempre fui fã do Windows 7, ainda sou fã de tal como Windows de backup pra mim, porém, eu acabei deixando de lado porque realmente nessa versão do Windows 10, pra Intel HD também tá melhor os jogos, os FPS, tá cerca de 7, 8 FPS de diferença mesmo. O que a Microsoft prometeu tá sendo cumprido, cara, falou que essa versão tava dando um ganho de 20% em média aí pra games, pra jogos, né? Então, realmente, melhorou bastante mesmo, galera. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão vir aqui no menu iniciar, pra quem tem o Windows 10, vão aqui procurar painel de controle, entendeu? No caso meu, eu tive que colocar o painel de controle aqui, pra vocês não achar, ele tá aqui, quer ver, ó. Tema do Windows, vocês vão vir aqui, ó, painel de controle, aí vocês vão vir aqui, gerenciador de dispositivos, isso aqui pra galera que não sabe o número do seu Intel HD, já seguiu meus vídeos no canal e não conseguiu descobrir qual modelo do seu Intel HD. Lembrando, tem vários métodos pra você descobrir qual modelo do seu Intel HD. Primeiramente, esse é um programa aí da 64, você pode baixar aí, tem versão de teste por aí, entendeu? Você pode ter um vídeo no meu canal ensinando a ativar, não lembro se tem ou não tem. Também não lembro como é que ativa ele, acabou esse programa aqui já faz um tempo que eu tenho ele instalado. Você pode estar olhando aqui, ó, você vem na aba aqui, é... Mas pode baixar a versão de... pesquisando no Google mesmo, só pra vocês verificar mesmo, então não tem problema se é original ou não, entendeu? Eu venho aqui, monitor, GPU, e por aqui vocês vão ver o modelo do seu Intel HD, ó. Aqui ela fala o tipo de circuito, que é o Intel HD família, do grupo família, né? E aqui mostra o Intel HD, 1 GB de memória, né? Que é o tamanho da memória compartilhada, que é 128, e mais o uso da minha RAM pra dar o total de 1 GB, né? Que é compartilhada aí. Todas as Intel HD tem média de 64 a 128 bits... 64 e 128 MB de memória dedicada, da própria Intel HD. O restante é tudo compartilhado do Windows. E depende de cada... Pra cada modelo de placa-mãe é uma forma de você estar liberando aí a sua quantidade de coisa. Aqui mostra o clock, mostra tudo do seu Intel HD. E outra forma seria você estar olhando pelo GPU-Z, né? É um programinha bastante simples, já abre ele, é grátis. Você pode pesquisar no Google, né? Vocês vão achar. Eu deixo o link tudo na descrição do vídeo pra vocês aí, é aqui. Aqui já tá mostrando, tô gravando com a própria Intel HD, ó. Pra vocês verem aí, ó. Aqui mostra o detalhe, né? O data do drive, o modelo do drive, DirectX 12 e tal. O que é o drive que suporta. Tudo aqui, galera. Entendeu? Aqui mostra a temperatura. Lembrando que a temperatura da Intel HD, ela é a mesma temperatura do processador, viu? Não tem diferença. É a mesma coisa. Então, essa forma seria dessa aqui. Vendo o gerenciador do dispositivo. Lembrando que essa ferramenta de atualização do Windows 10, Windows 7, anterior desse vídeo que eu fiz, ela não era uma ferramenta boa. Ela atualizava sempre drive genérico. Genérico não. Drive primário. Ou seja, drive bem antigo. Agora não, cara. Ele atualiza o drive mais atual da sua Intel HD, independente do modelo. Você clica aqui, ó. É dois cliques. Vem aqui na aba Drive. Atualizar drive. E vem aqui, ó. Pesquisar automaticamente, ó. Aqui ele vai mostrar essa atualização. Como eu já atualizei, ele vai mostrar que não tem drive. Galera, isso aqui seria a forma mais complexa, mais certeira pra todos os tipos de Intel HD pra se atualizar. Entendeu? Agora, a versão anterior, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, RTSB, essas coisas aí. Essa forma aqui não é válida. Agora, outra forma é... Aqui vocês vão procurar que a geração da sua Intel HD, se é a segunda, primeira, anteriores, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta... Aqui é pra quem sabe o modelo do Intel HD, sétima e oitava geração. Entendeu? Mudou agora o sistema do site de procurar o drive esquisito, né? Não era assim. Por exemplo, a minha é da quarta geração, que é 46.00. Vamos ver se eu pôr aqui, 46.00. Vamos ver se vai aparecer. Não, cara, agora eles complicaram o site, o link que eu tinha aqui era tão facinho explicar. Ah, peraí, galera. Aqui mostra, 42, 46.00, só se vocês colocarem. Ela mostrou aqui, ó. Na quarta geração, vai mostrar todos os modelos aqui, ó. Ó, entendeu? Aí vocês veem aqui, é 40.00 e... Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu digitar aqui, 629.00. Só se você digitar aqui que vai aparecer, galera. Olha lá, o Intel HD, 600.00. Mudou agora o sistema do site, não era assim. Aí vamos mostrar o drive mais atual, ó. 28.12, foi o último drive, entendeu? Vocês veem embaixo, é sempre a versão instalador. E sempre que você atualizar o drive, vocês reinicia o computador, entendeu? Então o link vai tá aí, cara. Mudou a forma, antigamente era só mudar o modelo que já aparecia. Agora eles deram uma complicação. Vocês colocam aqui o modelo do Intel HD aqui. Entendeu? Então, cara, essas formas seriam a forma mais correta de se estar atualizando. Essas duas formas, eu recomendo. Ele não usa nenhum programa de terceiro, principalmente no Windows 10, cara. Porque eu sei, nos vídeos anteriores do meu canal, eu recomendava o Drive Boost. Mas ele é a causa das telas azuis. O jogo parou de funcionar, entre outros. Porque ele instala drive que se passa como drive oficial. O drive que não é o drive oficial, entendeu? Então isso acaba complicando o sistema da tela azul, travamento em jogos e diversas coisas. Então é uma dica muito importante. Não use o programa de terceiro para atualizar seu Intel HD, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Curtiu? Deixa aquele like. Favorite o vídeo. Se gostar do trabalho, se inscreva aí, beleza? Agradeço aí. Valeu. Até mais. Até o próximo vídeo. E foi. Antes de assistir.